A CIDADE NO BRASIL Ah, Joana, desculpa. Então, fizeste uma pausa também? Sim. Como é que está a correr? Epá, vou ser muito sincero. Vou ser-me muito sincero. Estou ali com uma cena que não estou a conseguir desenvolver. Estou com dificuldades ali numa cena. Então, mas o que é que está a passar? É uma cena que é muito apessoal, que eu sinto que é muito apessoal, que é a cena em que ele oscila que és tu. Sim. Beijo ao Timo. No fim há esta cena do beijo. Estou com dificuldade. E por acaso eu achava que era importante. Não sei o que é que tu achas. Sim. Eu achava que era importante dar um bocado de mais realidade, dar mais realidade a essa cena, percebes? Sei lá, treinar antes ou assim, uma coisa do género, para eu saber como é que é, sei lá, como é que é beijar o Lucila. Percebes isso? Pois eu acho que não vai dar. Mas tu és a Lucila, não é? Tu não fazes Lucila? Sim. Eu sou o Timo. Mas temos uma grande química. Temos uma grande química. Só que eu não estou a conseguir ainda. Porque eu não sei como é que é. Percebes? Eu não sei como é que é. Acho que também. Não me das aqui uma... Pronto. Estás com essa má onda. Posso tentar ajudar. E depois as pessoas acham mesmo que... Percebes? Queres que eu te ajude? Porque a Lucila... Mas eu ajudo. Claro. Então olha, vai cá. Faz assim. Faz assim. Claro. Agora? Aqui, aqui, aqui. E podes continuar a sua vez, se quiseres. Está bem? Boa sorte. Tens a Lucila? Aham. Tens a Lucila? Aham. Ai, não quero. Tens a Lucila? 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 Obrigado.